Gente Carioca E achei fantástico Gente Carioca Gente Carioca, não percam também Gente Carioca E cantadas de repórteres ricos E nós precisamos de gente assim Eterno Fã também Vocês vão descobrir comigo? Tudo pra mim considerar uma Carioca sim Então a fala Carioca não é o sotaque Carioca, é a fala Carioca, o sotaque é dos outros O espetáculo vai começar Pra nós que trabalhamos com televisão Porque a emoção está no ar Gente Carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro Obrigado querida, que bom, que bom que você gostou Um beijo Boa noite, boa tarde minha gente Estamos hoje diretamente, vocês devem estar achando estranho Nos estúdios da Super Vídeo Bem aqui na Praça General Osório, 86, no fundo, bem no terra, exatamente gente E já começando o programa em alta hoje Fomos lá na Barra, ver esse grande ator, cantor, Daniel Del Sarto Cida Moraes foi conferir Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martim, da Mila, Paulinho, da Viola Esse é meu rio E Cida Moraes hoje invade aqui Daniel Del Sarto, isso? Um pocket show, mãos e palavras Porque, gente, carioca vai onde o rio acontece E hoje acontece aqui na FUNAC No Barra Shopping Cida vai invadindo Bom, gente, Cida invade, invade aqui na Barra, aqui agora Eu não tô copiando ninguém Mas tudo que se copia É porque é bom Daniel Del Sarto Cara, tá dando certo tudo que você faz Você toca e vira ouro De jeito nenhum Eu tô, pô, todo dia eu rezo Pra ter um pouquinho de iluminação E o apoio da galera que tá ouvindo Que tá acompanhando Hoje é uma noite super especial Porque a gente tem aqui Caras que são cantores incríveis Compositores sensacionais E que tem essa reunião Dessa galera que veio Cantar as canções do disco Então eu tô mais do que feliz Eu tô muito honrado, orgulhoso É, abençoado mesmo Porque a gente lançar um trabalho, um disco Tendo, é, amigos, irmãos E caras tão talentosos Cantando junto comigo Como eu que tá aqui Como o Tibi Esse aqui é o Léo Guitarra A banda tá toda por aqui E então, assim, é uma noite muito especial Muito feliz Esse disco deu muito trabalho Fiz cada pedacinho dele E hoje tô com essas feras aqui Pra gente fazer esse bebê nascer Opa, hoje vai nascer Às 7 horas Não troquem de canal Porque vai nascer Esse embrião já tá aqui No corpo desses homens E vai sair E vai sair pra você que tá em casa Uma música de qualidade E com certeza Uma poesia inenarrável Não, não? Pô, tomara A gente escreve pra isso Beijão que vocês curtam aí Obrigadão E obrigado você pelo apoio sempre, viu? Com certeza Agora vem cá Você não vai beber água, não? Enquanto isso eu vou ali passar o som Com certeza Pode? Deve? Vou pegar Teu nome O que que você faz na banda? Que eu sei, mas eu não conto É, meu nome é Will Gordon E eu sou baixista e vocalista E você, ó Eu sou o Tibi Eu sou tecladista e vocalista Ai, gente Dá um Pode dar um Só uma coisinha aqui, ó Canta uma coisinha assim Rápida antes do show Vamos lá Faz aí Vamos lá Não, não, canta aí Rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho Pô, meu Vocês são talentosos O cara, vamos, vamos Se fosse no Fausto Ele fazia Mas como é na Cida Moraes Tá bom, então vamos lá Chega de mansinho Entra sem pedir Bota um Jamie Cullen pra descontrair Vai largando o mundo Pega aquele vinho Deixa eu respirar Rasga o calendário Tempo ao seu lugar Pode vir com tudo Me deixa mudo Louco Mas não me deixa na mão Não Me deixa doido Insano Não deixa não Gente, música Faz com que a sua alma se alegre E quem não gosta de música Com certeza Bom sujeito Não é É? Não Então a gente invade a sua casa Com o que há de melhor No Rio de Janeiro Vem comigo Não troca de canal, não Canal 26 Sempre é meia-noite Domingo às 5 horas da tarde Gente carioca Levando o que há de melhor No Rio Bom, vamos começar Pelo seu avô Que eu sou fã, né Falar um pouquinho do seu avô Porque esse cara O compositor de primeira, né Com certeza Foi um grande homem Que é o Billy Blanc Que é a Lua Blanc Né? Uhum Bom, a Lua Eu acho que vem Vem crescendo na carreira dela Desde Desde o que? Desde lá Mais ou menos que você começou A sua carreira artística Ó, que eu ando desde os 5 anos de idade Então não tem como delimitar Exatamente quando começou Tô a vida inteira Ralando É, é uma família de músicos, né? Sim, família de músicos É, desde pequena na batalha E hoje, assim O que que mais te desafia Como cantora? Nossa, muitas coisas me desafiam Eu tô num processo de pré-produção De um disco Do meu disco solo Que eu tô há alguns anos formulando Já E meu maior desafio é esse É conseguir, de fato Trazer à luz Algo que tá formulado dentro de mim Acho que A expressão criativa musical É algo bem complexo E eu tô descobrindo isso Eu tô explorando Essa área criativa musical Bem grande E tá sendo um desafio E uma paixão incrível O que que é mais forte em você? A cantora ou a atriz? Eu não gosto de escolher Eu tenho um amor muito grande Por cada uma das áreas De preferência fazer as duas coisas juntas Me dá muita alegria Mas qualquer uma das duas Sendo um projeto bacana Sendo algo pelo qual tenho carinho Com certeza tá valendo Obrigada, Issa Céu Obrigada, Vassana Eu sou o Cassiano Andrade Meu Deus Sou compositor Sou parceiro dos meninos todos aí A gente tem um grupo Um núcleo criativo Chamado NUCA E eu sou compositor das músicas Da banda Jams Parceiro deles E tô aqui pra gente Abrilhantar o trabalho do Daniel No The Voice Conta pra gente Como é que foi essa experiência Então, a experiência do The Voice Foi mágica, né? Aconteceram muitas coisas na minha vida Depois do The Voice Também E eu só tenho a agradecer E até estar aqui Eu já conheci o Dani Já de... Enfim Mas, assim Só tenho a agradecer A toda a produção Pessoal Muito legal E o respaldo Que o Brasil todo dá Agora Pós The Voice Também Pro Everton Castro Everton Então dá uma Canjezinha De uma musiquinha Que você gosta Perturbe todo mundo Com uma música Posso sentir Posso voar Posso fazer O universo Conspirar Entender O que não se pode explicar Estar do seu lado Quando você me chamar Isso foi só uma palhinha pra vocês aí Não troca de canal não Porque muita coisa acontecendo Eu descobri aqui Uma pessoa assim Que Nossa Pela maneira dela se colocar Ela tem alguma coisa a ver Com o Daniel Deu certo A senhora é a mãe dele? Sou a mãe dele Desde quando A senhora percebeu Que o Daniel Tinha assim Esse jeito pra arte? Olha Daniel Desde 6, 7 anos de idade Que adorava cantar E com 11, 12 anos Ele começou a ter aulas de violão E o violão Parece que é parte do corpo dele Porque nunca mais deixou Eu vou bem em você Eu ia cantar pra você Como vai? Daí Lix Sabe Qual música? Qualquer música que você queira cantar aqui pra gente Vai ser o mais Uma música agora? Um pedaço que ela Pode ser Pode ser Drão O amor da gente é como um grão Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Ai gente, me arrepiei toda Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Cara, vocês estão ouvindo diretamente aqui Esse cantor maravilhoso Que participou do The Voice, né? Foi um dos finalistas Foi Foi uma experiência maravilhosa pra mim O que você sentiu assim? Tá na final Foi uma emoção indescritível Foi maravilhoso pra mim participar do programa Foi um aprendizado monstro Demais Foi demais Há quanto tempo você canta? Assim, cantar, cantar Desde que eu tinha uns 13 anos Mas profissionalmente já tem uns 5 anos Porque eu vivo de música Você vive de música Então você acha que tem condição de viver de música? Tem E bem E bem É só ser profissional Com certeza Você já compôs alguma música? Sim, eu tenho várias composições minhas Inclusive Eu tô gravando um EP agora Com 6 músicas minhas E deve sair em abril E vai ser Só música minha E tá legal pra caramba Tá animado Vocês vão adorar Luiz Medeiros Vocês vão ouvir muito Falar de Luiz Medeiros Esse é meu rio Supervisio Locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Supervisio Locadora DVDs e Blu-rays O melhor acervo do Rio Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 2522 0153 2522 6893 Supervisio Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio O melhor acervo do Rio O melhor acervo do Rio O melhor acervo do Rio